Fala pessoal, aqui é o QDF e vem aí mais uma missão em The Witcher 3 e o de antes A missão dessa vez é O Demônio do Poço, a primeira missão de contrato do jogo Primeira de todas na verdade, sim, mostrarei todas as missões de contrato, secundária e caçadas de tesouro Todas elas no modo New Game Mais, então fica com a missão de contrato O Demônio do Poço Já deixa seu like aí no vídeo, se eu gostei, isso ajuda demais o vídeo e o canal E se não é inscrito, inscreva-se Saudações bom homem, com problemas com seu poço? Foi o que li? Sim, tá amaldiçoado, já fazem uns bons 20 anos 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso Minha filha Mandy bebeu meia jarra, ficou muito doente Não consegue segurar nada no estômago, ela vai ficar pior a cada dia A herbalista disse que você combate a febre com bebida E não cerveja, nem cidra, mas água Clara e pura E onde vou conseguir isso, se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso E ele não deixa nenhum homem chegar perto Descreva este fantasma para mim Bem, ele é muito assustador, muito Digo como ele se parece Ele se parece com uma mulher, mas uma fresquinha Saída da cova, usa um vestido sujo, todo em trapos Sua pele desgrudando dos ossos e uiva como se estivesse sofrendo Alguma aparição, ou talvez uma alpor Se você não surrala, mestre Se você não cuidar disso, ela virá matar a minha filha Eu sinto muito Mas este é meu trabalho Então vamos conversar sobre o meu pagamento Tem algo errado com o dinheiro? Se pudesse diminuir o preço um pouco Nós concordaríamos Isso resolve, então? Está bem, eu ajudarei Onde é esse poço? Em Rovel Um acampamento ao Ness Montanhas Agora está abandonado Ninguém vai até lá Por causa do fantasma Expulse ele Por favor Ela tem febre Tem tido desmaios Ela está ruim, mestre Bem ruim O infame poço Estranho Nenhum sinal do fantasma Talvez ele só apareça em uma certa hora do dia A grama ao redor do poço está queimada O corpo está carbonizado Sinais de queimadura Todos os indícios apontam para a aparição diurna Tentos que viram, o que é um fracasso? Também o que é a restante do mundo E a restante do mundo Atual está atriz E a restante do mundo A friedura Mãe A lua Mãe A lua A lua Algo deve ligar a aparição de Una a este lugar. Algum objeto, algo que ela precise antes de partir desse mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um homem. Ele foi apunhalado com uma faca. Morreu na hora. Então os animais devoraram seu corpo. Não sobrou nada. Mais manchas de sangue por aqui. Mas não é o sangue dele. Um diário pode ser útil. 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 Tchau, tchau. O bracelete deve ser o que liga o espírito da garota a este lugar. Manchas de sangue. Mal dá pra ver. Alguém foi arrastado por aqui. Alguém que ainda estava vivo. Marcas deixadas por mãos cobertas de sangue. Mãos pequenas, de mulher. Alguém arrastou ela, estava ferida, lutou pela sua vida. Nenhum corpo à vista. Mas deve haver rastros ainda. Se as condições forem adequadas, manchas de sangue podem permanecer visíveis por décadas. Outra pegada perto do poço. Manchas de sangue. Quase completamente apagadas. Mas a corda ainda está tensa. Algo está errado. Um cadáver. Pendurado na corda do balde. A mulher a quem o diário pertencia tem que ser. Elvis larga. Maxilar pequeno. Uma mulher. Por volta dos trinta julgando pelos dentes. Sem o braço esquerdo. Preciso cremar os restos. Porém, preciso encontrar o objeto que a liga a este lugar antes que eu faça isso. Ela estava usando o bracelete do marido. Pode ser a razão do braço ter caído. Preciso pular até lá embaixo. Espero não quebrar minhas pernas. Preciso pular até lá embaixo. Sorte não sair de mãos vazias. Um bracelete com uma inscrição. Para Claire. De Volker. Este bracelete deve ter pertencido à mulher que encontrei no poço. Objeto lindo. Mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição diurna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. Mal A CIDADE NO BRASIL 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 Ela se foi, de vez. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Trabalho feito. O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá. Eu o expulsei. Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar. Ou aquele campo de batalha vai causar problemas. Se causar, você sabe quem chamar. Enquanto isso, Clare, Volker. Esses nomes dizem alguma coisa? Não conheço eles. Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma Clare uma vez, não mesmo a talvez. Sua recompensa, mestre bruxo. O ouro que escondi para o dote de Band. Sem você, ela nunca teria sobrevivido para se casar. Agora, pelo menos, há esperança. Que coisa. Nunca imaginei que receberia um dote. Nem eu esperava dar um para um bruxo. Tempos estranhos esses, não diria? Estranhos e tristes. Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case. Fique com o dinheiro para Mandy, para o casamento dela. Faça um brinde à minha saúde na ocasião. Obrigado, mestre bruxo. São palavras quentes, você tem um bom coração, mas não posso deixar você partir de mãos vazias. Deve isso, pelo menos, para dar sorte. Obrigado, mestre bruxo.